Boa noite, boa noite meus amigos, boa noite meus seguidores, meus colegas de trabalho, pessoas que sempre acompanham o nosso trabalho, que nos conhecem, sabem da nossa preocupação, da nossa dedicação, em especial o nosso pilar, que se chama-se educação, em especial a educação pública. Para quem não me conhece, eu sou o professor Edson Moraes, estou mais uma vez com a nossa live, essa semana não temos bem uma live debate, nós vamos ter um bate-papo bacana com o ex-aluno nosso, Abimael Pereira, e adivinha onde ele se encontra? Na Nova Zelândia, hoje vai ser interessante o nosso papo. Ele vai trazer relatos da sua experiência com o programa Ganha o Mundo, ele que é aluno da Erem Josias e Nojosa de Oliveira, lá de Araripina, aluno concluente do terceiro ano, e está aqui conosco, ou pelo menos daqui a pouco vai estar aqui conosco, dando suas contribuições, em especial o seu relato, de como ele conseguiu fazer essa sua experiência bacana, conhecer uma nova cultura, uma nova culinária, uma nova educação, e vai expor aqui para vocês. Vai aqui mostrar como isso é possível, que quando a gente quer, a gente corre atrás e consegue alcançar nossos objetivos. tá? Quero mandar um abraço especial a todos vocês que estão chegando, nossos amigos, né? Muito bem. Os professores, nosso convidado de hoje já está chegando, já pediu solicitação, vamos receber aqui conosco, Abimael Pereira. Verificando a conexão, dentro de alguns instantes, estaremos com a estrela da noite, quem vai brilhar, quem vai relatar aí para nós todo o seu trajeto, toda a sua garra, né? E mostrar como conseguiu, como tem sido a sua experiência, quantos meses já se encontra, né? Na Nova Zelândia. Falar aqui para nós. Abimael, já me escuta? Sim ou não? Estamos acompanhando, né? Então, tá faltando só o vídeo, né? Abimael, já me escuta, tá faltando só o vídeo. Será se a câmera não abriu aí, Abimael? Tem alguma restrição, né? Ou não? A rede social, o Instagram funciona tranquilamente aí? Muito bem. Abimael vai solicitar mais uma vez, né? Tivemos alguns problemas técnicos. Confesso a vocês que a minha primeira live, né? Vamos aguardar aqui a chegada do nosso convidado da noite. Sim, como eu tava falando, um abraço especial, né? A todos os nossos amigos, professor Fredson, nossos alunos lá do Pernambuco, em especial, né? Alunos da Erem, José Osinaujosa do Oliveira, Hérgio, em Araripina, da Erem ABC, né? Erem Artubarros Cavalcante, lá de Bodocó, tá? Um abraço todo especial. Aguardando. Abimael, mas você me vê tranquilamente, me ouve ou não? Sim. Sim? Então veja aí se não é alguma configuração pra ativar a câmera. Vocês estão me ouvindo? Sim, nós estamos. Eu não estou entendendo o que tá acontecendo com a câmera. Vamos lá. Eu vou sair novamente e vou tentar entrar novamente. Fica à vontade, viu? E o pessoal que tá chegando aqui, né? Professora Maiara, um forte abraço. Tassiane que tá chegando. Tassiane que é mãe, é apoiadora, sabe, né? Dos nossos projetos, das nossas ideias, meus ex-alunos, atuais alunos, né? Como o Mari, como o Kale, lá de Araripina. Vamos tentar mais uma vez aqui, né? Mais uma vez, a mesma coisa. Vocês continuam sem me ver? Porque aqui a câmera tá preta. Ou sem aparecer? É, aqui realmente, se a gente fizesse um print da tela pra mandar pra você, você ia ver que está copilando como se estivesse carregando a imagem, mas não visualiza. Né? Henrique disse que sim. Né? Filipe Pordeiro, sim. Vocês estão conseguindo ver? Nós dois? Que bom. Que eu não consigo ver, a minha maior. Ah, Henrique confirma que a gente só escuta. Né? E aí, Henrique? A gente aguarda um pouco? A gente aguarda um pouco? Vamos, vamos aguardando. Enquanto isso, a gente pode ir conversando. Tá? Então, bom dia, pessoal. É, como o professor Edson já falou. Como o professor Edson já falou, e à medida que os posts, eles foram sendo compartilhados, eu sou Abimael. Eu tenho 17 anos, e sou de Pernambuco, especificamente, da cidade de Araripina. Sou um dos, fui um dos estudantes do professor Edson. Atualmente, eu sou estudante na, era em José, na José da Oliveira. Escola essa que está com muito orgulho para a Nova Zelândia, e pretendo levar o nome da escola para a minha carreira, e assim. Estou na Nova Zelândia, através do programa Ganho o Mundo. Estou a caráter, com a minha farda do governo, com a minha bandeira, impossivelmente, vocês não estão me vendo. Mas é isso. Posso dizer que, mesmo em meio a tanta coisa ruim que tem acontecido no mundo, eu estou vivendo uma das melhores experiências da minha vida, onde eu tenho evoluído como ser humano. Uma palavra que eu defino ao meu intercâmbio da crescimento, onde eu me descobri bastante, eu cresci bastante, e a experiência é essa que eu vou levar para toda a minha vida, e poder compartilhar com outras pessoas para que possam inspirar as pessoas a tentarem um dia fazer intercâmbio ou sair do país, que é o sonho de muitos. Muito bem. Para quem está nos assistindo, quem está chegando agora, quem é, por exemplo, seguidor de Abimael, e não é meu seguidor, eu sou o professor Edson. Na verdade, vamos colocar em pratos limpos, Abimael. Eu não fui diretamente o teu professor, não é eletiva, mas nós nos encontrávamos nos corredores da escola, Abimael sempre participava dos nossos projetos das Olimpíadas, das turmas olímpicas, porque para quem me conhece sabe que eu gosto, é um desafio a mais dentro da nossa profissão, e sempre participou, sempre foi muito ativo, sempre foi muito dinâmico, para quem conhece, sabe muito bem como é o Abimael. Abimael, eu queria que você fizesse o seguinte, que você fizesse uma explanação mesmo, de onde você saiu, qual é a sua origem, como que você fez, e aí você já pode ir desdobrando, hoje muita gente quando viu a nossa arte sendo publicada, perguntava, poxa, eu queria saber mesmo muito sobre como é que funciona o PGM, por que que na minha escola pode ter ou pode não ter, como é que isso funciona, deixar bem claro, para os seus amigos, seguidores, colegas que você já fez, aí se estiver acompanhando, na Nova Zelândia, que se em algum momento você precisar falar em inglês, fica à vontade, desde que você traduza para nós, porque senão nós estamos nas casas, tá bom? Fica à vontade, tá bem? ou isso passa a ser? Tá certo. Então, eu venho especificamente nascente, eu sou de um sítio, na verdade, eu sou de um sítio lá em nascente, e tipo, a minha história com o PGM é uma história bastante interessante, porque eu não chego a dizer sofrimento, mas eu ralei bastante para estar aqui, a começar pelo curso, porque era bastante complicado para a minha pessoa, porque eu estudo em Araripina, na herente, às vezes, na Sônia de Oliveira, mas eu não moro em Araripina especificamente, eu moro em um distrito que é nascente, e isso fica 42 quilômetros de Araripina, 42 quilômetros de Araripina, e quando eu chego em nascente, o meu pai está me esperando para eu ir para o meu sítio, e ficar um quilômetro, ou seja, todos os dias eu tenho que me levantar, todos os dias eu tenho que me levantar, 5 horas da manhã, e estar pronto até 6h20, que é o momento em que eu pego ônibus para chegar até a escola, e o PGM era à noite, e tinha o PGM na EGIO, na herente, nas horas da Oliveira, só que eu não estava aplicando o curso na EGIO, eu estava aplicando em nascente na escola Nese Rodrigues Coelho, então o que acontecia? Eu ia para a escola, passava o dia todinho na EGIO, e à medida que eu voltava, o curso começava às 6h, ou seja, o tempo era suficiente apenas para voltar para casa, no caso para nascente, e eu já ficava na escola, na Anísio, ou seja, saia da EGIO 5h, 1h para todo dia, indo e vindo, no caso 1h para voltar e já ficar na Anísio para o curso, e isso o curso terminava 8h. Passei um ano nessa luta, fazendo isso exatamente todo dia, todo dia, tive motivos suficientes para desistir, mas eu estava muito convicto do que eu queria, então, nenhum desses empecilhos fizeram com que eu desistisse do meu objetivo, que é estar aqui. Me esforcei bastante, muito, muito mesmo. Abimael, se você me permite, só uma pergunta para você, telespectador, que está nos acompanhando, você nos escuta bem, dá para ouvir direitinho, alguém agora há pouco me perguntou, Edson, fala aí e tal, mas nós estamos escutando o nosso aluno, o entrevistado de hoje, Abimael Pedira. Eu queria que alguém acenasse aí, informasse, por favor, se está ouvindo Abimael falar. Pode falar, Abimael. E eu passei exatamente um ano fazendo isso, acordando, cinco horas da manhã, e tipo, a minha professora acabou de entrar, que não vai me deixar mentir, era uma das pessoas que me acompanhou na trajetória do PGM, e eu era uma pessoa que tentava ao máximo me sobressair no curso, dava o meu máximo, e tipo, não desistir. Para quem não conhece o PGM, o PGM é um programa criado por Eduardo Campos, se não me falha a memória, no ano de 2011, e é um projeto do governo de Pernambuco que dá oportunidades para estudantes que estão cursando o segundo ano do ensino médio para conhecer uma nova cultura, fazer um intercâmbio cultural em outros países. Eu conheci o PGM através de duas primas minhas que viajaram no ano de 2014 para o Canadá, e até então acendeu essa vontade dentro de mim de fazer intercâmbio. Diga que foi Laiane, não, uma delas. Não, Laiane era a minha professora. Laiane era a minha professora, exatamente. E acendeu essa vontade dentro de mim de que eu queria fazer o intercâmbio, que eu iria fazer o intercâmbio, e eu coloquei na minha mente que eu iria fazer o intercâmbio e eu já não enxergava mais o não para essa iniciativa que eu coloquei dentro do meu coração. A gente é submetido ao curso durante um ano e durante o curso a gente vai fazendo avaliações e tal, através da frequência do curso, eles veem a sua disponibilidade para fazer a prova, no caso, a prova decisiva em fazer o intercâmbio. É nesse momento que você escolhe a disciplina, não tem a questão da disciplina se é inglês ou espanhol ou não? A gente, à medida que a gente faz a inscrição para o curso, a gente escolhe a língua que você quer, no caso, português, ou português, desculpa, inglês, espanhol e alemão, porém, alemão só tem em Recife e em Petrolina, se não me falha a memória. Temos essa limitação, talvez, de profissionais, para dar o curso na nossa região, certo? Exatamente, exatamente. É o que acontece, escolhi inglês e à medida que você escolhe a sua língua, você vai cursar de acordo com a sua língua. Os professores fizeram intercâmbio através da língua escolhida por você. Certo. Escolhi inglês, exato, escolhi inglês e comecei do zero. Não, o meu inglês era inglês básico, o verbo to be da escola, tipo, o verbo to be só. e ainda não sabia perfeitamente, mas comecei o curso e, tipo, tem um determinado momento do curso, você é submetido, na verdade, o curso são várias classificações. É uma peneira, posso dizer. Começa um monte de gente e termina bem pouquinho a quantidade de pessoas. É uma faculdade. exato. E, à medida que o curso vai acontecendo, você faz a inscrição para fazer a prova e, em determinado momento, sai a lista, datas que eles vão informar, com os alunos aptos a fazerem a prova. A prova são 60 questões, 20 de português, 20 de matemática e 20 da língua escolhida pelo aluno. No caso, inglês, espanhol ou alemão. e a minha prova, se não me falhar a memória, foi em 20 de fevereiro e eu passei as minhas férias todas estudando para a prova. Me sucei bastante, bastante mesmo. Tive dias que eu me desesperei, chorando, achando que não ia passar e que não ia passar e só Deus sabe o jeito que eu fiquei, né? Mas sempre me esforçando, sempre me esforçando muito, muito, muito mesmo. Até que voltou às aulas no dia 4 de fevereiro, se não me falha a memória. E no dia 20 era a prova. Ou seja, eu tinha que voltar toda a minha rotina da escola, de curso e ainda tinha que estudar para a prova. Então, o que eu fazia? Eu passava toda a minha rotina como de praxe até as 8 horas quando eu terminava o curso do PGM e quando eu chegava em casa eu descansava de 8 horas e pouco até meia-noite e passava a noite estudando para para a prova. Houve dias em que eu falhei e tal, porque normal você falhar, é normal você não seguir uma rotina sem falhar, né? Exatamente. Mas me esforcei bastante até que chegou o dia da prova. Chegou o dia da prova, estava bastante apreensivo, bastante apreensivo e fiz a prova e já fiquei com a esperança porque até então eu tinha achado a prova fácil. Fiquei com a esperança e continuamos o curso até esperar o resultado da prova, né? Esperamos o resultado da prova e quando saiu o que eu tinha passado meu Deus, eu quase enlouqueci. Eu fiquei bastante feliz, bastante feliz. A minha mãe ficou triste. A minha mãe ficou feliz por conta que eu havia passado, né? Forém triste porque ela não estava preparada para me deixar ir para outro país, né? Tipo, eu nunca tinha saído de dentro de casa para passar mais do que três dias. Acredito que eu nunca havia passado mais do que três dias fora de casa e do nada eu passo o intercâmbio e eu vou passar meses fora de casa. Então a minha mãe ficou tipo meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não vou resistir. Sério, desse jeito. Foi uma surpresa vindo para Nova Zelândia porque falando um pouco sobre as vagas do curso, né? O PGM são mil vagas de intercâmbio e essas mil vagas elas são distribuídas para inglês e espanhol e alemão. Só um comentário, Mil vagas para o intercâmbio no estado todo, é isso? No estado todo. No estado todo, exato. Já que eu te interrompi, deixa eu fazer assim. Professor Léo, professor Léo lá de Aralipina, né? A quem a gente mandou um abraço diz o seguinte, se você talvez conseguir fechar aí algumas páginas talvez que você tenha aberto, não sei, talvez pode liberar alguma coisa para a sua câmera aparecer. Mas por mim, né, eu estou triste porque eu não estou conseguindo lhe enxergar para a gente ainda matar mais a saudade. Mas você fica à vontade. Meu Deus, deu certo. Deu certo, graças a Deus. Deu certo. Então, galera, estou a karate agora. Aí sim. Exatamente o que aconteceu. Fechei as abas e consegui. Pronto. Vamos lá. Então, pessoal, esse sou eu. Voltando a falar, estava nas vagas, né? Acredito. Era, nas vagas. Mil vagas para o estado. São mil vagas para o estado, no intercâmbio. Distribuídas para inglês e espanhol. E até então, para Nova Zelândia só são 50 vagas dessas mil. E eu fiquei tipo, ah, vou para o Canadá porque são 450 vagas. Não tem como eu ir para Nova Zelândia. Via a Nova Zelândia como um país perfeito para fazer intercâmbio, porém, era algo que não iria acontecer comigo. Porque era normal que as pessoas fossem para o Canadá. E quando saiu a lista que eu... Quando saiu na lista que eu tinha ido para o... Que eu tinha sido selecionado para Nova Zelândia, aí veio mais outro surto. Eu fiquei muito feliz. E a minha mãe ficou mais triste ainda porque agora a viagem era bem mais longa, né? Eu acredito. Tipo, vou sair da América do Sul para ir para a América do Norte agora já não mais. Vou sair da América do Sul para ir para a Oceania. Tipo, meu Deus. Bem mais louco agora, né? E a minha mãe ficou mais apreensiva ainda e foi chegando às reuniões e a cada dia mais o sonho. ia chegando mais perto e tipo, estou aqui, né? E foi... É tipo, vivendo um... Eu não encontro palavras, entende? Para descrever essa experiência séria, real. Poxa, cara. Ah, pode falar. Seria interessante se as pessoas fizessem perguntas. Bom. porque eu teria um foco para falar. Pronto. Lá no início eu ia explicar isso, mas aí logo, logo você pediu para participar e aí beleza. Veja, as nossas lives de debate, como eu fazia nas outras semanas, a gente tinha meio que uma pauta, né? A gente conversava previamente com o convidado, a gente discutia mais ou menos o que a gente ia falar porque tem uma temática. Mas como o nosso é um bate-papo, a gente está tranquilão mesmo, a gente está de boa, né? Você vai ficar à vontade para você colocar o que você quiser, da sua história. Por exemplo, a questão do país, Abimael. Conte aí para nós. Quando você escolhe, por exemplo, a língua inglesa, então o Estado do Pernambuco já tem a parceria com esses países da língua inglesa? São quantos países que você pode escolher? Diga aí para a gente. Então, para a língua inglesa, o Estado é exatamente essa questão. É tipo uma parceria. eles firmam uma parceria com o país. Para a língua inglesa são quatro países. Não, cinco. Não sei. Nova Zelândia, Austrália, Canadá, Estados Unidos e agora Reino Unido. O que acontece? À medida que a gente não escolhe o país que a gente quer fazer o intercâmbio, eles é quem fazem a seleção. Não sei qual critério eles usam mais. Eles é quem escolhem. E, tipo, a gente, durante o processo, a gente é selecionado para as escolas, para as cidades e a gente envia informações quanto à questão das famílias e tal, sobre como é o nosso tipo de ser, nossa personalidade e eles veem a escola ou família que melhor se adequa ao seu tipo. Basicamente isso. Tá certo. Muito bem. Então, quer dizer que você não escolhe o país. Que interessante, cara. Já pensou? Então, já que a gente falou em outros países, a gente quer mandar um abraço especial para Miguel Valentim, que já voltou, esteve no Canadá. Quem sabe a nossa próxima live pode ser com o Miguel, a experiência dele. Com o Jorge, que eu acho que ainda se encontra no Canadá também. Não é isso? Já voltou. Jorge Westley, já voltou? Já voltou, já voltou. Ah, tá certo. E eu acho que também lá da nossa escola, quando eu digo nossa escola, porque eu ainda me sinto pertencente àquele povo, a vocês, eu acho que também Jorge Cauã, que era lá do segundo D. Jorge, pode dizer. Ele está aqui, ele está aqui na Nova Zelândia. Eu acho bastante interessante porque eu e Jorge, a gente vem da mesma escola, a gente ficou na mesma escola, na mesma cidade e por coincidência a gente ficou no mesmo bairro. Olha, as nossas hostes elas são amigas. Ah, que bom, né? Aí vem aqui tipo aquele apoio moral. Foi muito interessante. É bom que vocês têm uma pessoa próxima para conversar, né? que bom. Exato. E Deni assinou aí para nós, mandar um abraço especial, né? E a sua gestora, foi minha gestora, né? Uma pessoa bacana. Mandar um abraço também para a Leninha, agora a minha atual gestora lá da Eren ABC, tá bom? Abimael, e aí agora conte aí para nós como tem sido a sua experiência com a educação de Nova Zelândia. Eu confesso para você que é um desejo meu, pessoal, há muitos anos que eu pesquiso, que eu sei que a Nova Zelândia é um país de primeiro mundo. Conta aí para a gente como é a questão da educação. A gente está muito atrasado em relação aos estudos aí. Aí existe a questão das disciplinas, das áreas. Como é que isso funciona? Aí você aproveita e pode falar da culinária, pode falar, enfim. Tá bom? Tá certo. Assim, eu, eu, minha opinião, que eu acho, eu acho que a gente está de uma certa forma adiantado, pelo menos o estado de Pernambuco. Certo. Porque o que acontece, quando a gente chega aqui, pelo menos na minha escola, funciona dessa forma. Aqui, você pode escolher sua área de afinidade. Certo. Ou seja, você pode escolher as suas matérias. Na minha escola, por exemplo, a gente tem apenas seis matérias semanalmente. E a única obrigação que eu tinha para escolher as matérias era escolher uma matéria na área de humanas, era escolher uma matéria na área de natureza, linguagem, no caso, a língua. E era isso. Ou seja, as pessoas, elas podem recorrer para a área de natureza se elas gostarem. Ou elas podem recorrer para a área de humanas se gostarem. Ou elas podem ir para arte e arte se a pessoa tiver nos planos ser um artista, uma carreira na arte. e a gente não tem que ir, tipo, como no Brasil, no Pernambuco, que a gente deve, por exemplo, estudar física, química e biologia. Uma certa quantidade de disciplinas. Exato. Eu sei. Exato. Então, por esse motivo, eu acredito que a gente, de uma certa forma, está mais adiantado porque, querendo ou não, a gente une bastante conhecimento de várias áreas. A gente, de uma certa forma, está mais preparado enquanto eles focam em uma área que eles têm mais afinidade. E o que vai ser no futuro, como profissional, né? Exatamente. Eu sei. Exatamente. Quanto à questão das escolas, de primeira, eu fiquei perplexo, real, porque as escolas são muito bem estruturadas, muito bem estruturadas, muito bem preparadas. Eu fico até me imaginando, tipo, imagina os estudantes de Pernambuco com uma estrutura dessa. A gente já consegue levar o nome do nosso estado. A gente já tem uma boa reputação quanto aos nossos estudantes do estado de Pernambuco. Imagina, imagina com uma estrutura dessa. Eu fiquei, tipo, boquiaberto quando, na minha aula de fotografia, eu tenho computadores da Apple para estudar, câmeras fotográficas profissionais. Uma aula que é muito interessante, uma matéria que tem aqui, que é engenharia mecânica. eles têm aula em uma sala com várias máquinas, com madeira, para que eles possam trabalhar. É algo muito interessante de ver os equipamentos das escolas. É, tipo, muito interessante, muito interessante. E eu fico, tipo, poxa, se a gente tivesse isso no Brasil, se a gente tivesse isso na nossa escola, como seria interessante, entende? Como a gente poderia ser bem melhor do que a gente já é? Mas já penso... E, tipo, é muito interessante de ver. Pode falar. Pode falar, Bimbal. É muito interessante de ver essa escolas. Então, quem sabe, seja um dos objetivos do intercâmbio, né? Da oportunidade, da vez, né? Aquele aluno que busca, que se sobressai, né? Porque o PGM, o programa Ganha o Mundo, ele é aberto a qualquer estudante, não só da EREM, ou eu estou enganado. Qualquer escola pode participar. Confirma aí, por favor. São todas as escolas públicas do estado de Pernambuco. Então. As estaduais. Então, é uma oportunidade, É uma oportunidade. Poxa, deixa eu ver, deixa eu conhecer, né? Outra cultura. Deixa eu, pelo menos, por alguns meses. Inclusive, pode surgir esse comentário, né? Essa questão dos meses, do intercâmbio, Abimaior, fica também a critério da parceria, fica a critério do país, fica a critério, enfim, de quem? Do programa? O que acontece? O PGM, ele trabalha como, no caso, o PGM, ele tem empresas terceirizadas, no caso, as agências de intercâmbio. No caso, eles fazem os repasses para as agências e as agências são responsáveis por essa questão de escola, de cidade, de família, de tempo, e etc. Então, é a agência que firmou o contrato com as escolas, de acordo com, acredito que, com o custo das escolas, acredito que está relacionada ao tempo, acredito eu. Então, o que vai definir essa questão do tempo, acredito que seja essa questão. Tipo, Nova Zelândia vai ser esse preço para ficar esse tempo e tal, de acordo com as condições, eu acredito que tem essa questão. Tá certo. Eu acho que alguma pessoa aí, nas nossas conversas, enquanto você falava, perguntava, quando que termina o seu intercâmbio? Quando que você está de volta? Eu sei que por você, você ficaria aí. Só mandava trazer a família, né? Exatamente. É uma coisa, tu falou exatamente uma coisa que eu brinco bastante com a minha família daqui, que eu não queria voltar, eu só queria mandar as passagens e trazer minha família para aqui. O meu intercâmbio até então seria quatro meses, no caso, eu saí do Brasil no dia 9 de março e voltaria para o Brasil no dia 12. Porém, as nossas passagens foram canceladas para o dia 12 e até então elas estão previstas para o dia 14. De julho? No caso, vão ser quatro meses e algum... De julho, exatamente, de julho. Serão quatro meses e alguns dias. Exatamente. Quatro meses e alguns dias. É isso. Rapaz, bacana, viu? Pois muito bem, Abimaió. Algumas pessoas, eu acho que não tinha acompanhado quando a gente estava conversando e eu estava dizendo que diretamente não tinha sido o professor de Abimaió, mas eu tenho sempre uma grande afeição, uma grande preocupação pela escola na qual, na época, eu estiver vestindo, independente se é no Pernambuco, se é no Ceará, porque eu acho que lá no início eu também não falei, para os seguidores de Abimaió, eu sou cearense, eu acho que a cabeça não mente, não deixa mentir, mas tive o prazer de em 2017 ter sido aprovado no concurso e ter contribuído, eu acho, ter trocado de experiência com a Araripina, com a escola, inclusive hoje falando com a gestora da GRE, Tamara, ela me mandou um abraço, lembra demais de você, disse, poxa, Abimaió foi comigo para Recife, quando teve a menção e os aplausos que a deputada fez para a nossa escola, enfim, então é uma oportunidade bacana, sempre que eu puder estar junto de vocês, estar junto daquele povo que me acolheu muito bem, que a gente fez muitos progressos, eu quero no futuro, quem sabe, se tiver alguém aqui ouvindo os alunos que foram para a China, que foram para o Rio, por exemplo, a gente fazer uma live dessa, debatendo, mostrando ao pessoal que é possível, que a gente correu atrás, batalhou, enfim, é um sonho, é uma oportunidade, basta a gente querer, eu queria que você dissesse aí, Abimaió, para a gente também, como que o país em questão, lembrar a todos, que não é só o Brasil, é o mundo inteiro que tem enfrentado a pandemia do coronavírus, como que a Nova Zelândia tem enfrentado? Há poucos dias a gente ouviu no noticiário que zerou os casos de transmissão, né? Conta aí para nós qual é o enfrentamento que esse país tem? O que acontece? Normalmente, os nossos coordenadores aqui, eles dizem que a gente teve bastante sorte, porque a gente chegou na Nova Zelândia quatro dias antes da gente entrar em quarentena. O que acontece? O país, quando a gente chegou, ele estava apenas com dois casos, e imediatamente o país, ele passou a contar com cem casos. No caso, a gente entrou no nível dois da doença, ou seja, meu Deus do céu, preocupante, bastante preocupante. Porém, a ministra, que até então, ela dividia opiniões no país, era tipo o nosso presidente, muitos apoiavam e muitos não apoiavam, ela tomou medidas bastante, como é que posso falar? Drásticas. Consideravelmente boas, e consideravelmente boas, entende? ela passou uma identidade bastante interessante para o pessoal, porque antes que a gente entrasse no nível quatro da doença, ela já pediu que o país entrasse em quarentena. Ou seja, antes da gente entrar no nível quatro da doença, estava o país todo em quarentena. E passou desses cento e poucos casos para mil casos. Tipo, imediatamente, os casos foram sendo aumentados, aumentados. Exatamente. E tipo, todo mundo em quarentena, e eu achei bastante interessante é que as pessoas aquelas de fato seguiam a quarentena. Foi muito interessante de ver, muito interessante de ver, e as pessoas quando a ministra temeram bastante as instruções da primeira ministra, e todo mundo ficou em quarentena, estava todo mundo apavorado, todo mundo sem saber o que fazer, e só apenas seguiu as instruções da ministra. com isso, passado-se um mês e pouco, com todos esses mil e tantos casos, a gente começou a descer, tipo, a quantidade de casos começou a cair, terminou que em cerca de quatro semanas, a gente zerou de mil e tantos casos, a gente já teve cerca de cento e poucos casos curados por dia, e mil e poucos casos eram no país inteiro, e à medida que as pessoas foram, de fato, seguindo a quarentena, à medida que as pessoas iam seguindo as instruções da OMS e da primeira ministra aqui, os casos começaram a cair e agora a gente zerou. Só que está com um problema novamente agora, porque as bordas da Nova Zelândia estavam fechadas, agora estão abertas e a gente está com 22 casos ativos novamente, mas isso não dentro do país, são de pessoas que estão vindo de outros países e estão trazendo o vídeo de volta. Eu sei, não é uma transmissão comunitária, ainda vem de fora. Muito bem, há pouco eu tinha feito a pergunta para você, para trazer para a gente a ideia da educação, como que é a educação, a cultura, a culinária, eu acho que faltou dizer para a gente, você acostumou o fato com a culinária, como foi? E a cultura, eles são próximos? Eu, pelas fotos que eu te acompanho, eu vejo lá que o pessoal parece um pessoal amável, um pessoal bem bacana? Então, eles são, de fato, eles são bastante receptivos. De primeira, assim, foi, eu acredito que para todo intercambista, assim, no comecinho é um pouco complicado. Eu estava no avião vindo da Argentina para a Nova Zelândia e eu pedi um prato no avião e não consegui comer, porque eu não gostei. e uma amiga minha brincou comigo, tipo, tu vai comer isso no teu intercâmbio todinho e eu comecei a me desesperar e me perguntar o que eu estou fazendo aqui. Por que eu não trouxe umas comidinhas, Comecei a sentir falta do arroz de minha mãe, do feijão, do cuscuz, exatamente, que saudade. mas até então, quando eu cheguei na casa da minha família aqui, eu me adaptei, tipo, teve dias difíceis, mas eu me adaptei bastante, principalmente, um prato muito típico aqui é peixe com batata frita. Tipo, é muito, mas muito bom, muito bom mesmo. E tipo, eu acho que não difere tanto da nossa culinária. eles comem bastante, aqui tem muito feijão, arroz, coisas do tipo. É diferente, é, mas que de uma certa forma chega a parecer com um pouco da nossa culinária. Então, eu não tive tanto problema quanto a questão da culinária. A questão do clima. Sofri bastante no começo. Bastante, 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 porque fazia muito frio, muito, muito frio. Você foi preparado mesmo ou não? Vocês chamam a Roste, né? Isso. Não, já sabia. Não, vamos acolher ele bem, especial, nesse sentido, né? Eu conversava com ela bastante antes de vir pra aqui. Então, por esse motivo, eu criei um laço e tal. Então, eu já sabia mais ou menos como seria quanto a questão da recepção aqui. Então, o que acontece? Estávamos nós chegando em Auckland, no caso, no aeroporto, e a gente chegou amanhecendo o dia, cerca de 5 horas da manhã e não tinha, porque tem uma espécie de túnel que liga os aviões até o centro do aeroporto e em Auckland a gente não teve isso. A gente teve que descer de dentro do avião, ter o contato com o ar, sem estar dentro do aeroporto e estava muito frio, muito frio e eu fiquei tipo, o que eu estou fazendo aqui? do nada, 30 e poucos graus no Brasil, eu venho do nada para 3 graus na Nova Zelândia e eu fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Mas até então, me acostumei bastante rápido quanto a questão do clima, inclusive, vou sofrer bastante quando eu voltar para o Brasil, porque no Brasil 20 e poucos graus eu estou morrendo de frio, todo enrolado, aqui da 12 graus eu já estou com calor, eu fico imaginando quando eu voltar para o Brasil. É, eu sei como é. Outra coisa também que foi bastante complicado foi a questão do fuso horário, porque são 16 horas de diferença do Brasil, ou seja, a gente estava na escola e o pessoal no Brasil estava dormindo e tipo, o meu corpo estava acostumado com o horário no brasileiro, ou seja, eu estava na aula e o meu corpo estava achando que era hora de dormir, exatamente, e eu estava sentindo muito, mas muito sono, muito sono, e nisso, eu morrendo de sono e eu tinha que estar atento com o inglês para tentar consumir ao máximo o inglês e entender o que eles estavam falando e foi bastante complicado assim na primeira semana e até então já me acostumei, mas acredito que quando eu voltar para o Brasil vai ser mais uma luta para se acostumar novamente com o horário, com o futuro brasileiro. Mas isso é... Quanto à questão... Pode falar. Questão cultural. Não tem como você vir fazer intercâmbio na Nova Zelândia e você não enfatizar a cultura, porque a gente tem uma cultura bastante parecida com a Nova Zelândia. Quanto à questão dos povos indígenas, porque no Brasil a gente tem os indígenas e aqui eles têm os maoris, que foram quem cobriu a Nova Zelândia, os primeiros habitantes da Nova Zelândia. E uma coisa que eu acho muito interessante e seria um prazer ver isso no Brasil é a questão da valorização do povo maori. O quanto eles respeitam o povo. É tipo, muito interessante ver... A valorização de sua origem, é isso que você se refere? Exatamente, exatamente. O que acontece nas escolas, por exemplo, na minha escola era assim, eles têm matérias específicas para, tipo, aprender a língua, no caso, a língua maori. Tem uma matéria que é exatamente para você aprender só a língua maori. Todos os momentos que são direcionados fala para alguém, eles sempre começam a falar em maori. Inclusive, a gente aprendeu algumas coisas em maori, tipo, que a ora... Toda fala que eles vão falar, eles falam que a ora é katsukatoa, que é tipo... Dando as boas-vindas para o pessoal. É tipo, muito interessante, muito interessante ver. Eles têm, tipo, um lugar específico para eles fazerem os cultos deles. Eu não sei se eu falo certo quando eu falo culto. Sim. Mas para eles terem o momento deles, para eles se sentirem no lugar deles. É tipo, muito interessante de ver. Muito interessante mesmo. Eu queria bastante ver isso no Brasil. Tipo, eles estão incluídos na sociedade. Eles não são separados da sociedade como no Brasil. Eles, tipo, tribos, eles estão, tipo, dentro da sociedade. É muito interessante de ver isso. Eu acho bastante interessante. Bacana mesmo. O tempo passa, né? Acredita que já vai 41 minutos. Eu acho que... Não sei quantas lives você já participou, mas através da rede do Instagram tem só 100 minutos, né? Nós vamos fazer assim, Abimael. Eu quero deixar você bem à vontade, nos últimos, sei lá, 15 minutos, 19 minutos que está faltando aí. Para você mandar uma alô especial para quem você quiser mandar. Tassiana aí já sinalizou não sei quantas vezes. Tassiana que vocês foram fazer a despedida lá, né? Sim. Para você deixar a mensagem, sabe? Aquela mensagem mesmo que é a sua marca, que foi o seu desbravar. mostrar realmente de onde você saiu, mostrar que foi possível, que é possível, sabe? Assim, de um sertão como o nosso, diante das dificuldades, né? Provavelmente, eu não sei você, mas eu, meus pais são agricultores, sabe? E eu acredito que os seus também se são lá do sítio, né? Então, diante de tudo isso, você vencer, você estar lá, sabe? Eu, por exemplo, eu compartilho da alegria dos meus, sabe? dos meus alunos, eu compartilho da felicidade, porque eu sei que ali, ali é uma extensão, sabe? Da gente, ali é uma extensão daquilo que a gente foi lá, contribuiu, trocou experiência. Eu costumo sempre chamar meus alunos, né? A gente não teve essa oportunidade, assim, mais próxima, né? De parceiros, né? Somos parceiros, nossa parceria deu certo, todo mundo saiu ganhando, né? Você saiu ganhando enquanto aluno que vai conseguir sua aprovação, né? Ou pelo menos conseguir ser um ser humano diferente, sabe? Eu abordo muito isso nas minhas aulas, né? Eu acho que você conhece alguém que foi meu aluno que a gente sabe que a gente discute o fato de que hoje a gente não precisa só de excelências profissionais, a gente precisa de bons cidadãos, a gente precisa de pessoas que olhem para o outro e que percebam que do lado, que por dentro, que atrás daquela pessoa existem sentimentos, existem desafios, existem problemas, existem superação, então é por isso que é importante, é importante a gente estudar, é importante a gente ser uma pessoa instruída, bacana, formada, mas é importante a gente saber conviver com o outro, a gente saber ouvir o outro, a opinião do outro, não é verdade? Então, eu quero que, sei lá, nos 15 minutos finais, você dê essa sua, essa sua, sabe, sua palavra aí, lembrando, mais uma vez, que se você tiver aí seus colegas, a sua família que está assistindo, em algum momento se quiser falar inglês, fique à vontade, nós vamos entender tudo quando você traduzir. Então, eu acredito que tudo, 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 tudo é por minha família. Eu vou falar uma coisa aqui muito interessante, não como vergonha, mas com muito orgulho, porque eu venho de uma família muito humilde, a minha família é muito humilde, para não dizer pobre, a minha mãe é uma dona de casa, a minha mãe normalmente lava roupa para as outras famílias, isso não é motivo de sentir vergonha, mas de muito orgulho. Eu venho, eu sou filho de um pai bastante trabalhador, agricultor, que depende das chuvas para ganhar dinheiro, não tem um trabalho fixo, que precisa da chuva para poder conseguir uma renda e tal. E, tipo, tudo é por eles, tudo é por eles, tudo é pela minha família, tudo é por as pessoas que um dia acreditaram em mim. E eu lembro, voltando um pouco a falar do começo, que eu falava, né, que eu ia para o Canadá, que eu ia para o Canadá, e eu já vi, eu vi muitas pessoas rirem de mim, entende? Tipo, eu falava sobre a questão de querer fazer o intercâmbio, e eu vi muitas pessoas rirem de mim e tal, mas a minha família, ela, tipo, meu pai, a minha mãe, eles, tipo, nunca deixaram que eu viesse desistir. Eles não têm um fundo para que eles possam investir em mim e tal, mas eu tenho eles para me apoiar em meio à palavra. Muitos e muitos momentos eu vi eles lutarem bastante, tentar fazer de tudo para que pudessem dar as coisas para mim, para a minha irmã. e, tipo, eles nunca deixaram eu desistir. Sempre colocaram na minha cabeça que eu era capaz e sempre me fizeram prosseguir por eles. Eu tenho uma frase de vida para mim, que, tipo, eu sempre levo ela comigo para onde eu for, que é não pare até você se orgulhar. Essa frase é, tipo, gravada no meu coração. E, tipo, eu não desisti e tudo, tudo isso aqui é por eles. E, tipo, eu tenho muito orgulho por eles. E, por eles serem essas pessoas especiais para mim, nunca deixaram eu desistir. É um sonho estar aqui. Meu Deus do céu. Eu não tenho palavras, como eu já falei, para descrever o meu sentimento no intercâmbio. Eu vim para aqui. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que aproveitar. Uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça quando eu estava vindo para aqui é que dentro da minha mochila eu não estava trazendo apenas o meu sonho, mas o sonho dos meus pais, o sonho dos meus amigos, o sonho de muita gente que queria ter a oportunidade que eu estava tendo e que eu não podia decepcioná-los. Eu tinha que viver por mim e por eles. E foi com essa intensidade que eu vim para aqui. É tanto que se for ir no meu perfil e ver os textos, vão perceber a minha intensidade em momentos tais quais, completando um mês, completando dois meses, o dia que eu tive que me despedir da escola. A minha intensidade, entende? Então, eu tinha que viver isso aqui não só por mim, mas eu tinha que viver pelos meus pais que estão morrendo de saudade e estão me esperando. Eu tinha que viver isso pelos meus amigos que não tiveram a oportunidade, pelos meus parentes que um dia já quiseram estar aqui e não tiveram a oportunidade por questões financeiras, por questões de oportunidades. Então, eu não podia desperdiçar a minha oportunidade e eu tinha que viver isso por eles, entende? Então, é por eles que eu estou aqui, pelos meus amigos que, de uma certa forma, independente de tudo, me motivam bastante, me fazem me sentir importante. Pela minha escola, como eu já falei, que eu levo com bastante orgulho, a minha escola Aégia, Jorginho de Nosorres Oliveira, a minha escola Níseo Rodrigues Coelho, que eu nunca esquecerei também que foram escolas que... Sua base, sua origem, né? Exatamente. Então, eu carrego através da minha experiência todos esses sonhos, entende? De muitas e muitas gentes, entende? Tipo isso. Acredito que é isso que eu tenho que falar. Muito bem. É isso. Pois, da minha parte, eu agradeço o seu sim, você ter aceitado, ter tirado aí o tempinho da sua manhã pra quem chegou depois. é amanhã em Nova Zelândia, né? Aqui pra nós à noite, né? E dizer que eu fico feliz pelo seu sucesso, né? E de tantos outros lá da nossa escola. Dizer que mesmo à distância, né? Eu ainda continuo trabalhando no Pernambuco, lá na cidade de Bodocó. Você falou aí da sua distância, se você me permitir, a minha vida estava muito tranquila, muito boa, né? saía de casa ali na Aralipina, morava ali próximo do portal, vinha de carro pra escola, dava pra vir a pé, por exemplo, e agora a minha realidade, Abimael, é a seguinte, tô morando no Crato, sou pai, graças a Deus, né? Minha filha até nasceu, porque era esse o meu objetivo, sabe? Fazer com que ela nascesse aqui entre os meus, entre os familiares, na nossa casa, né? Entre os nossos amigos. Pena que, né? Em meio a essa pandemia, mas ainda assim uma vitoriosa, né? Mas, pra você ter uma ideia, eu vou e venho a Bodocó todo dia. É 100 quilômetros pra ir, 100 quilômetros pra voltar. Também acordo 5 horas de amanhã agora, pego o ônibus 10 para as 6, chego 8 horas em Bodocó, saio de lá 6 horas, chego aqui 8 horas da noite, todo santo dia. Com exceção da sexta-feira, porque, graças a Deus, estou no meu mestrado de física, sexta e sábado. Sobra o domingo, né? Pra família, pra servir a Deus e aos irmãos, né? Pra quem me conhece sabe que eu sou um cristão, atuante, graças a Deus, né? Mas, enfim, eu quero, né? Eu quero agradecer, né? A você, a sua família, né? Eu que estou grato. Que pena que a gente não foi tão próximo. Felizmente. Infelizmente, mas foi um prazer poder compartilhar um pouco da minha experiência. Se por acaso eu tiver deixado falha algumas partes ou alguns espaços em brancos que não foi esclarecido, eu estou disposto a falar com vocês. Podem me chamar nas redes sociais, no WhatsApp. Eu posso divulgar a medida que vocês quiserem. Eu posso conversar com vocês no privado. Estejam à vontade pra falar comigo, pra tirar dúvidas que não foram esclarecidas. Sou imensamente grato à sua pessoa por ter cedido esse momento. Foi um prazer. Momentos esses que... Dos momentos que vão ficar marcados. E foi um prazer estar dividindo isso com os seus seguidores, com os meus seguidores. E é isso. Estou já de volta. Yeah. Vai. Meu Deus. Muito bem. Então, quem é meu seguidor que quiser conversar aí com a Vimael, tem lá na artezinha, né? Lá no final. Mas a gente pode dizer aqui tranquilamente, né? Abimael PH, não é isso? É Pereira, talvez, né? Exatamente. Abimael PH. Chama ele lá no privado. Segue lá. Conversa. Tira uma dúvida. Fala mais, quem sabe, sobre o PGM. Enfim. Tá certo? Pois muito bem. Eu acho que é isso. Um abraço, Abimael. Mais uma vez, muito obrigado. Outro. Alguém, eu acho que tinha perguntado, é, Tion, deixa salvo a live. Vou deixar assim, salvo. Depois vou compartilhar com você, Abimael. A gente vai, repassando aí pra depois. Quem não teve a oportunidade agora, alguns amigos, né? Dizem que ia estar em algumas reuniões. A própria Tamara disse, ah, eu quero assistir e tal. Aí depois ela pode ter a oportunidade, né? Um abraço aí, Denise, que está conosco também, né? Linei, Getúlio, pessoal lá da GRE, que sempre nos apoia. Tá bom? Um abraço, meu irmão. Foi um prazer. Lembranças aos seus familiares daí e os familiares de Aradipi. Até mais. Tá certo. Até mais. Até mais.